Muito bem amigos e amigas do Canal da Cidade, está começando agora mais uma cobertura de um super evento no seu programa predileto de baladas, é claro, o Hiperbalada. E hoje uma balada diferente. A balada hoje é de uma pessoa que resolveu fazer de sua casa um espaço de eventos. É isso mesmo que você ouviu. Então vem comigo e vão acompanhar essa loucura. Vem comigo. Bom de casa? Quem é que está fazendo a festa aqui hoje? E aí, Maraí. Gente, tudo bem? Tá bom, Juninho? Beleza e você? E aí, Zezinho? Tudo jóia? Você que está organizando a festinha aqui hoje? Estou junto com o Zé aí do Cabralho, eu estou organizando a festinha aí. Seja bem-vindo aí, Hiperbalada. Legal, obrigado. Vamos dar uma volta aí? Vamos conhecer a casa? Vamos lá. E aí, Maraí. Oi, Juninho, como começou essa ideia de fazer eventos, fazer festas aqui na sua casa? Você era muito festeiro aqui, decidiu fazer desse negócio? Faz tempo que a gente é festeiro aqui, fazendo festa em Ribeirão. E por segurança mesmo, né? Pela amizade da nossa turma aqui em Ribeirão, então a gente é muito unido. Então a gente começou a fazer eventos em casa mesmo, por segurança, família. A própria família fica mais seguro, ter os filhos na própria casa. A gente começou a juntar para ter isso aqui mesmo em casa. Aí isso aí virou a ideia de um negócio? Aí virou a ideia de um negócio, que aqui está sendo o meu espaço para buffet, entendeu? Estou alugando aqui a casa para eventos. E agora uma grande parceria aí com o Zé do Cabralho, fazendo a festa aí. É um luau acústico e nós estamos com a banda Banana Joy aí para dar uma animada na galera. Bom, e agora nós vamos conversar com o Zé Ricardo, que é parceiro do Juninho Costa nesse evento e muitos outros. Boa noite, Zézinho, tá bom? Zézinho, que é amigo meu de infância, esse cara aqui vale ouro. E aí, Zézinho, como é que vai ser o evento hoje? Primeiramente, obrigado a ir para a balada pela presença. O evento está lindo, maravilhoso, como vocês podem ver. O espaço do Juninho Costa é fantástico, uma decoração do primeiro mundo. Uma banda também muito boa, que é o Banana Joy, que é o lançamento deles acústico, está sendo aqui. E vocês aqui, só gente bonita, como vocês podem estar vendo. Esse evento é mais um dos eventos da Cabralho, que nós estamos buscando uma qualidade, uma profissionalização dos nossos eventos, uma satisfação. Esses 10 anos aí de muita luta e alegria. Bom, e vocês estão convidados aos nossos próximos eventos. Dia 20, Festa Fantasia na Normandine. E dia 29, Conexion 3, Boemia, Normandine e Cabralho. Juntos com você. Bom, e agora chegou o momento que você, amigo do Hiperbalada, estava esperando. Está na hora da gente ver aquele clipe, aquele filminho, só com as gatas da festa. Sente só. Música 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 Tchau. Bom, e dando um giro aqui no Law Acoustic, olha quem encontramos aqui. Grande Nando do Alto Giro. E aí, Nando, como é que tá, meu amigo? Beleza, e você? Tudo jóia. Olha, é rara essa situação que você... É, porque é muito difícil eu sair. Na verdade, o programa, ele toma muito tempo da gente. Principalmente fim de semana, que eu viajo muito pra fazer o programa. Mas a gente tem que relaxar um pouquinho e legal te ver. Olha, o programa tá de parabéns. Legal, obrigado. E fora do programa, você tem outras atividades como ator também? Tem, eu trabalho fora, eu faço Itu, faço Belém. Eu viajo mais ou menos o Brasil sempre como ator, né? Apresentador realmente é uma empreitada que eu já tenho... Venho tentando aí há uns dois, três anos, mais ou menos. Virar lapidar o sonho até gerar o som Como querer javanear o que há de vão O luar de estrela do mar, o sol e o dom Que quer diretora? Vai ter que mostrar clipe de marmanjo? Não, eu não vou chamar isso não. Vocês que peçam aí. Eu T into sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. E eu tô sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. É isso aí, o Hiper Balada fica por aqui Como você viu, é um evento bacana, cheio de gente bonita E semana que vem a gente traz mais pra você Mas hoje acabou, fui, tchau!